Hoje tem bate favela, crescido em beco, viela, roubo, nós tem na quebra pra tirar o lazer Hoje tem bate favela, crescido em beco, viela, cozinha, nós tem na quebra pra tirar o lazer Pode avisar que nós tá, bota água no feijão, barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão Assim ó, eu fiz o rap de uma forma inviável e você é só um moleque Isso aqui é como lastimável e eu vou mandar você pelo seu CEP Isso aqui é tipo indomável, por isso que rimando cê é moleque Eu entendi que eu sou inquestionável, mas sou indecifrável com a questão do BLEP Pode ser, ou não, por isso que rimando cê tá no bang Eu aprendi que cê fala muita fita, mas mano isso aqui é pacto de sangue O IN precisa do ANG, a CORA precisa do ANG O Cérebro precisa do coração, e pros dois funcionar os dois precisam de sangue Mas toda prova tem uma questão, você reprova na situação Porque quando eu faço o fistal é uma obra, e é por isso tudo aqui cê vai parar no chão Só que cê falou da tal questão, e é por isso, mano, certeza que eu não minto Só que o policial vê a tal da questão, ele faz o furo quando ele vê um gabarito Sem prazer, essa aqui é a caminhada, e é por isso que ele precisa do sangue Só que eu vou matando você aqui agora, e é por isso tudo aqui esse que é o bang Só que meu coração não precisa do sangue, precisa de vibe de rima Por isso eu vejo, não me perco, tô sem sangue, corpo seco Essa fita, cê não entende até porque que eu vou te matar Não preciso do sangue, preciso de água, porque meu corpo só funciona ar Aê, votação sincera, hein? Barulhos pra quem gostou mais das imas do Cairos Diferentemente, barulhos pra quem gostou das imas de Pauzi Pra confirmar, gritem alto e pra um só, barulhos pra quem gostou das imas do Cairos Barulhos pra quem gostou das imas do Pauzi Pra ver mais Cairos, por vocês jurados, 3, 2, 1, Cairos 1 a 0, e tudo que vai Volta! E nos amorei, né? Tchau! Tchau! Saudade, velho! Você também? Não, 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 não Posso puxar o grifo? Pode ver Eu não tava geral aí, família, só que eu tava vindo, passa aquela vez que você não se incerta Tchau, tchau! 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 Não entende? Por isso ser idiota Enquanto você quima, tem a resposta Até porque eu sei que equilibrado tá o round Mas vou mostrando que nessa sou verdadeiro Mas como eu vou fazer um ataque tão constante Se tudo que você faz é responder acima do primeiro Eu posso responder o primeiro Porque você que tava falando de questão Você que veio falando aqui E você que colocou sua colocação É porque eu concordo com você Que os policiais tão fazendo a prova E a prova não é na mão Porque eu vi o que pediu sendo a questão E se é isso os policiais rasurou a questão Essa aqui é a parada Agora eu vou dizer Por isso que agora eu te esmurro Eu concordo com essa parada aí de prova Eu tô passando por provações Mesmo não sendo bom aluno Essa aqui é a parada E eu vou te explicar Eu tenho muita rima agora aqui pra te bater É porque a prova tem a questão E B e A E a minha métrica aqui é a BBB Palmeiras famílias Pagou no fome em um grau Foco na votação Board de rimas Barulhos pra quem achou Que Paul Zipo é superior nesse round Barulhos pra show Quem ganhou nas rimas nesse round Foi o Cairos Cairos, jurados 3, 2, 1 É isso, Cairos Próxima fase